Allan Dunchefer, o homem que encarou frente a frente um predador na América do Sul, agora será um personagem em Predator Hunting Grounds. Depois de 33 anos, Arnold Schwarzenegger vai retornar como seu icônico personagem no jogo da Euphonic e nós vamos conferir hoje o visual e as primeiras informações do personagem em Hunting Grounds. Em um release exclusivo para o site Entertainment Weekly, a Euphonic anunciou que a partir do dia 26 de maio os jogadores poderão adquirir um DLC que traz Dunche como um dos membros da equipe. A narração será do próprio Arnold e vai trazer novas informações sobre o paradeiro do personagem depois dos eventos que nós vimos no filme de 1987. A premissa é que desde o incidente em Valverde, em 1987, ele passou a gravar essas fitas e através dela nós teremos informações sobre o que aconteceu com ele nos anos seguintes aos eventos do filme. Pelas fitas da OWLF que já estão no jogo, que são narradas pelo Sean Keys, nós sabemos que o Dunche passou um tempo trabalhando secretamente para a OWLF junto com o esquadrão ajudando a conseguir equipamentos e até o corpo de um predador. Só que depois que ele é quase morto por um predador fêmea e a OWLF injeta sangue e álcool em seu corpo para fazer um experimento, tentando fazer ele se regenerar mais rapidamente, nós sabemos que ele de fato se recuperou, só que não temos mais nenhuma informação sobre o paradeiro do personagem depois disso. E nessas fitas nós vamos ter mais informações sobre esses eventos posteriores aos filmes e ao jogo, só que agora contados do ponto de vista do Sheffer. Só que diferente das fitas do Keys que o jogador vai encontrando no mapa de forma aleatória, essas vão ser ligadas diretamente ao rank dos jogadores no DLC. À medida em que você vai progredindo no rank, vai desbloqueando elas. E assim, como nós sabemos, o jogo não tem um sistema de rank, então tem umas novidades vindo aí, quem sabe uma série de missões exclusivas do Dunche, algo assim, né? Porque ele vai ser lançado através de um DLC. E além do visual do personagem do DLC, o site também divulgou um trechinho da fita dele gravada em 12 de setembro de 1987, pouquíssimo tempo depois dos eventos do primeiro filme do Predador. E eu vou colocar esse trechinho aí pra vocês escutarem, porque é muito mais legal ouvir na voz do próprio Arnold. Bom, e pra fechar, vamos dar uma conferida rápida no visual do personagem, que tem uns detalhes aí um pouco interessantes e até ligados à lore de Predador Hunting Grounds. Como vocês podem ver, ele tem essas marcas de rede de Predador no rosto. Essas marcas são justamente do ataque da Predadora que eu falei anteriormente. Ela prende ele na parede com a rede, enquanto com o seu Plasma Caster vai matando um a um os membros do Esquadrão. Muitíssimo, em breve eu vou lançar aqui no canal um vídeo contando mais dessa história do Hunting Grounds pra vocês. Aguardem que vai ser logo, logo. E outro detalhe interessante no visual do Dutch é a ombreira dele, que é uma máscara de Predador. Certamente é alguma máscara que ele conseguiu durante o tempo que ficou com a OWLF, ou a máscara que ele entrega pro Peter Keys nos eventos que são narrados na fita do Keys, que se passam logo depois do filme Predador 2. E ele vai ser um novo tipo de soldado, provavelmente uma classe nova, só que ainda não foram divulgados os atributos dele. Mas pela história, a gente pode presumir que ele vai ter algum tipo de regeneração mais rápida, por causa dos testes que fizeram nele com o sangue de Predador lá depois do ataque da Predadora, que foi justamente pra ele se regenerar mais rapidamente. Uma regeneração que ele teria em um ano, ele teve em três meses. E apesar de não ter nenhuma indicação aí no visual dele, nós sabemos também, pelas fitas do Keys, que ele tem uma lança de Predador que ele usa pra combater os Predadores. Se essa lança vai ser uma arma do personagem ou não, nós não sabemos. Mas seria interessante ver um membro do Fireteam usando um equipamento de Predador. Esse é um momento bem interessante pros fãs de Predador, porque inicialmente a Lore contava que depois dos eventos de 1987, o Dutch vai pra um hospital com sintomas de contato com radiação. Entre o Predador 1 e 2, ele é entrevistado pelo Peter Keys, que pega informações sobre a criatura antes de ir até Los Angeles. E depois disso, ele foge do hospital e não se tem mais nenhuma notícia do Dutch. O Dutch não aparece em mais nada, pelo menos não canonicamente. E agora esse jogo traz o personagem de volta, liga ele novamente a esse universo, porque o Hunting Grounds é canônico. E o melhor de tudo, né, pra alegria dos fãs, o Dutch é novamente o Arnold Schwarzenegger. Bom, certamente mais informações sobre essa DLC, quais serão as missões, vão ser divulgadas em breve. O personagem vai poder ser adquirido a partir do dia 26 de maio. O valor ainda não foi divulgado. E é isso aí, galera. Logo eu vou lançar alguns vídeos explicando a Lore de Predador Hunting Grounds. Esses vídeos já estão em produção, logo, logo estarão aqui no canal. E também continue acompanhando Central Pandora para muito mais novidades sobre Predador Hunting Grounds e todo o universo de Predador. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho